Eu e a Raiva estamos presos em uma prisão cheia de alienígenas e parasitas Então teremos que fugir dessa prisão O porém é que se algum parasita pular no nosso rosto Nós podemos ficar infectados e acabar virando aliens Então comentem aí, uma ideia para fugir da prisão A melhor ideia vou fixar nos comentários Ai Raiva, por que eu estou preso com você de novo? Dessa vez eu não faço a melhor ideia É sério cara, nem sabe quem é que foi que prendeu a gente Saber quem foi eu sei, que foi a Alegria Ela estava meio estranha, mas eu não sei por que ela botou a gente aqui É sério, a Alegria estava meio estranha É totalmente estranha, ela simplesmente me pegou, não quis falar nada e me jogou aqui Fez a mesma coisa com você Ai cara, eu não acredito nisso Tá bom, mas olha, ainda bem a sua sorte É que eu sou especialista em fugir das prisões aqui no Minecraft Quem é do canal sabe galera E mandem aí nos comentários Se dessa vez eu e a Raiva vamos conseguir fugir ou não dessa prisão Né não Raiva? Aí precisa fugir, esse lugar é apertado É mesmo, e por eu fazer muitos vídeos de prisão Eu quero que vocês deixem um like também Se vocês gostam dos vídeos em que eu fujo da prisão com o pessoal E agora Raiva, primeira lição A galera sabe o jeito de como nós fugimos das celas? Como que nós podemos fugir das celas? Galera, mandem aí nos comentários E nós queremos saber né, não Raiva É, eu quero saber muito porque eu não faço a menor ideia Hum, na verdade eu acho que a galera sabe E logicamente que tem uns que dizem que nós podemos achar choves dentro da nossa cela Inclusive ó, tem aqui um esqueleto Hum, não tem chave não Vê se tem cela aí Vê se tem chave na nossa cela Tá bom Baú? Não, não tem nada no baú Vai procurado! Não tem nada aqui É, a minha aqui não tem nada A minha só tem uma alavanca É exatamente isso, Raiva Mas você falou chave, não alavanca Ai, alavanca serve como chave, eu sou a mula Ah tá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Liberdade Ah, e eu, Raiva Ah é, né, esqueci Ah, é sério, você vai me ajudar Ai, relaxa, olha só Como eu sou um grande especialista Eu descobri um novo método de como fugir da prisão Então tudo que nós precisamos fazer é descer aqui embaixo e procurar algum Aham É isso aqui Ué, deve ser só uma barata Ih, uma baratinha, amigo Ai, ai Ai, vai Você deve subir na tua cara Ai, ali Ai, tá na minha cara Tira ele daqui Ai Eu vou tirar não Tá engraçado assim O que tá engraçado? Como assim? Ai, ai Ai, mano Tira esse bicho daqui Ai, ai Eu na minha cara também Ai, ai E agora? O que nós vamos fazer, cara? Ah, sei lá Tenta bater na sua frente Ah, não dá Não dá Ai, ai Você tá conseguindo enxergar com isso? Eu, eu tô Ué, então vamos deixar assim Não tá fazendo mal nenhum, né? É, pior que é mesmo Só tá dando umas pinicadinhas Mas eu acho que tá de boa, não tá? Eu acho que sim Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Beleza, raiva Então agora Tudo que nós precisamos fazer aqui Ai É Procurar uma chave Vamos procurar a chave Tá bom Aham Enquanto a raiva Vai procurando a chave aí, galera Tá parecendo uma barata tonta Eu quero que vocês mandem aí nos comentários Será Que nós conseguimos tirar esse alien parasita do nosso rosto? E assim Vocês sabem se pode acabar fazendo mal Ou não Deixar um alien parasita por muito tempo no nosso rosto? Eu acho que o máximo que pode acontecer é uma infecção Ou uma infecção E nós acabamos virando um mega alien, né? É, talvez Não Eu tô brincando Isso aí jamais aconteceria, tá bom? Agora Raiva Vamos procurar Ai Tem um baú aqui É Vê se você quiser quebrar Eu não consigo quebrar o meu baú, não Ai Pera aí Ai 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 Eu tô tentando botar minha mão, mas tá Muito pequeno Ô Raiva Eu acho que Tem alguma coisa aqui 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 embaixo desse Desse sofá Então deixa eu quebrar Ai É O único problema é isso, né? Vai quebrando Vai tentando Ai Pera aí Ai Eu vou tentar tirar esse bizarro Que isso? Morreu Morreu? Morreu Ah, de boa Não, não Ah Azar o seu Ufa Ainda bem O meu Desce Agora Pera aí Ah, não Você tá de boa Pode vir Pode vir Você tá de boa Ai Morreu O seu também? É Ih, rapaz É mesmo Parece duas baratas Quando você pisa na barata E a barata acaba morrendo É verdade Ai, que sinistro Ai Ai Ih, rapaz Tá tudo descuro pra mim Vai ver você que tá frouxo Tá com cegueira Tô de boa Olha só Eu posso ir tranquilamente cego Eu sei muito bem Ai Aonde é que... Que isso, Raiva Eu fiquei cego também Por que que tem um predador aqui, Raiva? Por que que tem um predador aqui? Eu não sei E agora? Eu não tô enxergando nada Procura as coisas Procura as coisas Tem baús Tem baús Procura uma coisa no baú Ai, tô segurando ele Baú, baú, não Achei, Raiva Espada Espada? Pega aqui Joguei mais no chão Vem, predador Peguei Bá, acaba com ele, Raiva Agora Vai Vem cá Vem cá Acaba com ele de uma vez por todas Ai, por que que ele tá acabando com a gente? Os predadores Eles são Conhecidos como os inimigos naturais dos alienígenas Ai Mas eu não somos alienígenas Então, não tem por que ele atacar a gente Sendo que nós não somos alienígenas, né? É Só Não posso de segredo, tá me deixando bem É, tá bom Mas você já fez pacu cego algum dia? Ah Eu nunca vi nem pacu Então você Ai, vai ter que aprender a fazer agora Não tô conseguindo nem pular Lá vai Vem comigo Ai Lascou É que não dá pra correr Estando cego Ih, é mesmo Tá bom, tá bom, tá bom Vem cá Não O certo não é daqui O certo é aqui, ó Ué Ai, não deu certo, Raiva Pera aí Ai, ai 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 Beleza, Raiva Agora é só Olha só, Raiva Ah Eu tô enxergando Eu também Ah Ótimo Raiva! Tem um alien ali! É, a gente vai ter que passar por ele, né? É, aparentemente sim. Nós vamos ter que passar e derrotar ele, hein? Você é uma nepa, né? Quero ver você passar, então! Aqui, ó! Hã? Olha só! Olha só, eu passei, raiva! Foi pura sorte! Pura sorte! Tá bom, eu vou te esperar aqui! Tá bom! Vai! Eu sei que você consegue, raiva! Na verdade eu não vou te esperar, não! Eu vou acabar com esse bicho aqui! Vem cá! O que? Peraí, você caiu já! Ai! Cara, eu não acredito que você caiu! Ai, eu vou ter que acabar com esse alien sozinho! Eu vou conseguir chegar aí a tempo! Tá bom, enquanto isso eu vou lutando contra ele enquanto você chega! Tá bom! Vem cá, seu bicho feio! Vem cá! Nossa, ele é muito poderoso! Ele é enorme esse alien! Uh! Ai! Ufa! Ai! Eu já vou chegar! Hã? Eu já vou chegar! Ah! Ai! É... Não precisa mais chegar não, tá? Ai! Estamos te esperando na porta! Está muito difícil aqui! Na verdade, eu acho que quem vai te esperar na porta sou eu, tá bom? É! Para com isso! Meu Deus! Dá pra nascer alguém com mais raiva do que você! E ruim no parco também! Já tem alguém pior do que eu O Bolt tá saindo fogo O fogo da sua cabeça Que nem parece que tá saindo fogo da sua cabeça Porque você sempre tá saindo fogo da cabeça Eu não tô não Tá sim, tá bom Mas agora a raiva, olha Eu não tô me sentindo muito bem Eu tô meio enjoado, meio zonzo, meio tonto Você não é o único não Tá, mas você quer ouvir Eu tenho duas notícias, você quer ouvir A notícia boa ou a notícia ruim primeiro Eu quero ouvir a notícia boa Bom, a boa é que nós achamos o cartão Ótimo, então a empresa dá ruim Vamos embora Não, cara, a notícia ruim É que não é o cartão da saída Você mentiu pra mim Ai, cara, é o cartão do pátio Ah, que meleca É, olha só, agora Ai, raiva O que que é isso? São vários parasitas, Ivan Vários parasitas Lascou-se de vez Nossa, o tanto Ai, são muitos Tô ficando irritado Eu já dei um pouco disso Ah, porra acabar com eles, Ivan Ah, porra acabar com tudo Peraí, tem um alice saindo da minha barriga Ih, tô vendo E da sua barriga também Da minha barriga Tá saindo lá da minha barriga É, se bem que não é da sua barriga Mas são tantos alice que não tá nem Nem com nós se transformando em alice Dá certo, nós temos que fugir deles É, ainda vai ter esse bichão aqui Tá bom, tá bom Olha só Melhor a gente sair de perto dele Eu já sei, Ivan Bora fazer parkour Vem cá Tá bom, tô indo Vem cá, vem cá, vem cá Ai, me derrubaram Ai, ai Bicho feio Bicho feio Bicho feio Ok, ok Aqui tá tranquilo Meu Deus, olha o teu diário Consegui Tá bom, tá bom É que tem muito alice aqui Ui, ui, ui Ah, eu caí de novo Não Dá pra nascer alguém pior no parkour do que você O quê? Olha só A diferença é que tem uns bichos correndo atrás de mim e me batendo, tá bom? E na outra tinha lava É, mas a lava nem era a... Toda essa... A preocupação, Ivan Era assim, eu caí toda hora lá Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, agora só pula aqui Se concentra aí Pula aqui Não, não, não deu cinto Não deu cinto, Ivan E agora eu não posso Não precisa se agachar Sai correndo Vai na velocidade da luz Ah, é Deu certo Ufa Beleza 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 Agora, bora Bora passar de mansinho Meu Deus Olha o tanto de bicho que tem aqui Ai, aquele bichão, ele tá se mexendo Tá se mexendo demais Toma cuidado, hein Toma cuidado Bora passar de mansinho Vai, 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 vai Agora é pular pra lá, né Aham Pera aí O que foi? Deixa eu tentar um negócio Pera aí Pera aí Como você conseguiu isso? Os nossos tentáculos estão ajudando É mesmo Estamos conseguindo Beleza, raiva Agora vai passando de mansinho E de fininho Toma cuidado com os alienzinhos Boa, raiva Uau Cheguei Pronto Beleza, beleza Aê Tô aqui Desce lá Ótimo Uau Tô Tô Tinho Iuhu Uau 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 Ai, alien parasita Ai, moleque Não cai com eles Tem mais aqui Tem alienzinhos em toda parte, cara Eu, hein É Ai É, mas olha só Você tá feioso, hein Ué Você também tá Nada Eu estou divoso Divoso? Você não era tipo Nem quando não tinha parasita O quê? Ai, tá Mas agora nós podemos Achar um jeito de sair dessa prisão Indo aqui pelo lixo Subindo o lixo da lanchonete Perfeito A lanchonete? Ah, meu Deus Por que tem lava da lanchonete? É Toma cuidado com a lava, hein Afinal, a lava é só a maior inimiga Não é minha maior inimiga nada Hum, hum Claro que é Eita Peraí Olha ela Peraí Ali é a alegria, a raiva É Eu falei que ela tava estranha Cara, mas Ai, peraí Quer dizer que então ela tava infectada Por um alien também Quando ela resolveu nos prender? Pelo visto sim, né Porque ali também ficou Ai, cara Tá bom Ô, alegria Olha só Eu vim em paz Tá bom? Não faça mal pra nós Raiva Eu não vim em paz não Bora acabar com ela Bora acabar com a alegria Ai, ninguém manda você acabar com a alegria Você acabou nos prendendo E agora tá nos atacando a alegria Pensei que ela era nossa amiga Ou será que ela sempre quis nos transformar em alien Eu também pensei, mas tem gente que vira casaca Na verdade é que ela tá infectada, né Então, né Ainda se virou a casaca É mesmo Bora acabar com ela Boa Pronto Nossa Foi facinho até demais, né É, mas cadê o cartão? Bom O cartão, se eu não me engano Ele está atrás dessa porta Olha só Ele tá logo ali E como vamos entrar? Hum Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ah Ali em cima Ali em cima tem um buraco Tá, mas Eu sou pequeno Eu alcanço lá Hum Pera aí, pera aí Já sei Vou pegar isso aqui Vou pegar uma geladeira Vou pegar uma geladeira Colocar a geladeira aqui Hum Aí eu venho aqui Pega dois disso aqui Perfeito Colocar um aqui Aham E aí vem aqui Coloca o outro Bem ali Beleza, Raiva Vê se você consegue Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E agora aqui Consegui Emporra, Raiva É, mas eu tô preso aqui dentro Pega o cartão e abre a porta Ah é É isso, cara Perfeito Ótimo Vou pegar o cartão pra você Então agora Nós acabamos E além do cartão Nós conseguimos achar Outros tipos de arma Que nos ajuda A derrotar os aliens Porque Nada mais Nada menos Do que o maior inimigo dos aliens É o fogo Você sabe, né? Ah, seis Ai, dói demais Ai, nós somos metade alien Ou seja Ai, 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 ai É, dói em tobro Cara, toma cuidado Ai, toma cuidado Eu hein Tá, beleza Agora tá pronto Para acabar com esses aliens E fugir dessa prisão De uma vez Por todas as raivas Eu tô totalmente pronto Então Ah, tacou Vai Vai, raiva Acaba com eles Os pequenininhos estão fáceis Os pequenininhos Beleza Foca os facehugs Facehugs Beleza, beleza Vai Beleza Bora acabar com eles Beleza Sobrou o cartão Vai, raiva Ah, tô carregando Vai Recarregando também Nossa Raiva Ele nos dá uma porradora Ele joga a gente lá pra trás Toma cuidado É, fica afastado Ai Cara, já levei três porradas dele Vai, raiva Recarregando Ai Foi Ai, cara Nossa, ele é muito poderoso Ele bateu em você Eu não vou deixar você batendo Meu amigo, ai Meu amigo, raiva Vai Foca nele, foca nele Ai, esse alien com toda certeza Ele era o líder daqueles parasitas que estavam aqui Mas senti, mas a gente derrotou ele Aê, derrotamos E além do mais Ele acabou finalmente dropando pra nós O cartão da saída Ah, maravilha Então vamos embora Isso aí, raiva Agora com isso Eu poderia te deixar aí pra trás Não inventa Tá bom, eu não vou inventar Ai O que foi eu, hein Tá De qualquer maneira Vamos aqui Vamos saindo Peraí, peraí Ai, que é Toma cuidado Cuidado o que? Isso aqui é uma armadilha Uma armadilha? Aham Esse laser aqui Você não tá vendo laser não? Eu não tô vendo laser Mas eu pensei que era só uma linha Não, esse aqui é um laser Que aciona um command block Que vai nos levar de volta pra dentro da prisão Ah, de louço E como vamos passar por esse laser? Ah, nós temos que passar pulando Tá bom Você consegue trair Ah, vai Pulei Deu certo Agora vem Toma cuidado, hein Boa Perfeito Olha só Deu certinho, raiva E olha o command block aqui, ó Ah, isso explica muito Isso aí Então beleza Com isso Nós estamos livres Então Que tal nós dominarmos o mundo E infectar todos os humanos? É Me parece seu excelente ideia Que, 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 que Que Que